Olá pessoal, meu nome é Jefferson Brandão e eu sou advogado. Hoje eu vou falar sobre o oferecimento da denúncia, a manutenção da prisão do CEO da GAS Consultoria e da manutenção da proibição da empresa GAS Consultoria de continuar operando. Claro que são decisões provisórias. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para você ser avisado quando chegar conteúdo novo porque esses vídeos são de utilidade pública, que também é uma obrigação do operador de direito advogado. Mas vamos lá, eu prometi, eu acho no vídeo anterior ou no outro, que eu falaria sobre outras empresas que já deram problema, pararam de pagar e por, vamos dizer assim, uma contradição da justiça brasileira, os seus sócios, os sócios dessas empresas estão soltos, enquanto o sócio da GAS, os sócios, né? Que o Tunay, a Márcia, outros elementos estão, outros sócios estão presos. Então, e presos antes, né? Com todos os seus clientes recebendo em dia. Então, essas empresas aí que eu ainda estou apurando, checando o que aconteceu, analisando contratos, essas empresas sediadas em Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, eu vou falar sobre elas também. Ah, é porque não está dando tempo, porque muitas notícias estão chegando, né? Então, vamos lá. Foi oferecido a denúncia, né? Conforme artigo 363 do Código Processo Penal, é a hora, né? Após a citação do réu, provavelmente ele seja citado, né? Rapidamente, porque ele está preso e vai continuar, pelo menos por enquanto. Hoje, né? Dia 6 do 10, às 14 horas, ainda está mantido uma audiência que me parece que agora vai se concentrar única e exclusivamente referente à questão de terem achado carnes e celulares no presídio. Então, parece que fechou essa questão para este assunto, tá? Hoje são 6 do 10, são 10 e 40 da manhã, né? Então, a audiência ainda vai acontecer à tarde, eu vou tentar acompanhar, mas como é segredo de justiça esse processo, então, é complicado. A gente defende de informações de terceiros, quartos, quintos. Então, é uma situação que nós, clientes da GAS, porque eu não sou o advogado da GAS, eu sou um cliente da GAS que acredito no plano de negócios da GAS, tá ok? Então, o meu trabalho aqui é informação baseado na minha opinião, tá? Opinião essa com proteção constitucional, ok? Eu acho, tá? Antes de adentrar explicitamente neste caso da denúncia, que nós temos que começar a discutir a questão de a gente começar a pressionar, né? Dentro da lei, o poder judiciário a transformar este processo, tanto o processo criminal, que não é mais uma investigação, ele virou um processo criminal, não é mais um inquérito, é um processo, tá? Então, para que esse processo criminal passe a ser um processo público, não existe mais nenhum motivo para que esse processo continue, tá? Com o segredo de justiça, mesmo que seja o nível 1, que é o nível mais baixo, tá? Várias pessoas Brasil afora, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente na região dos lagos e principalmente em Cabo Frio, estão sendo prejudicados por causa dessa questão e o pior, ficamos, porque eu me incluo, sem informações, tá? Sem poder visualizar o processo, sem poder acompanhar, né? Pelo menos o extrato do processo, o que está acontecendo? Ah, foi para conclusão com o juiz, ah, ó, o Ministério Público está com processo. A gente não sabe. Então, eu acho que temos que começar a nos organizar para direcionar esse pedido para o Poder Público. Olha, não tem mais motivo. A gente quer ter acesso ao processo. Nós somos partes também, partes prejudicadas, né? Parte que estamos sem receber o nosso rendimento e o nosso capital. Então, nós temos direito de saber o que está acontecendo, tá? O princípio é da transparência, salvo exceções, que aí vem a questão do segredo de justiça. Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Ok, tá? Acabou, né? Sustou-se a investigação, a investigação está concluída, tá? O juiz recebeu a denúncia? Não há por que ser segredo de justiça. Dois, processo apartado dos bens penhorados, né? Que é a parte que queremos justiça. A gente quer que o CEO da GAS, o senhor Gladson, o Tunay, eles sejam libertados porque eles são réus primários, não cometeram crimes violentos, tá? Não oferece nenhum risco para a sociedade porque eles estão presos. torcer por prisão de pessoas neste quesito, tá? Pode-se voltar contra nós um dia. A gente não sabe o dia de amanhã. Tem muitos advogados aí falando, colegas, né? Queridos colegas, falando que o que vai acontecer, ó, vai acontecer isso. Não tem jeito, não vai resolver. Bom, advogado, tá? Uma das questões principais do trabalho de advogado não é adivinhar o futuro. É trabalhar no processo, informar, tá? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem que ter muita atenção com esse tipo de informação. Então, nesse processo apartado de bens, também tem que tirar o segredo de justiça. Porque aqueles bens, aquele dinheiro, aqueles bitcoins pertencem à comunidade, tá? De clientes e investidores da GAS Consultoria. Então, é um direito constitucional que nós, clientes, possamos saber o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Se existe o portal da transparência, tá? Para os impostos que a gente paga, aonde que vai? Até salário de funcionário público, se você acessar, você vê? Botando lá os dados. Então, por que que o nosso dinheiro, meu, por exemplo, declarado em imposto de renda, por que que o nosso dinheiro, tá? Tratado num processo separado, nós não podemos ver a quantidade que tem, o que que tem, até para poder fiscalizar. Né? O poder público vai vender os bitcoins. Pô, mas vai vender na baixa ou não? Volta. Porque se vender na baixa, o poder público está prejudicando aos clientes. Tá? A questão aqui é investimento em tecnologia. Criptomoedas. Então, a lei tem que se aprimorar, né? Tem que se debater com as pessoas que conhecem, para que eles peguem e falem assim, não, vamos vender? Existe uma decisão judicial. Decisão judicial é para ser cumprida. Se você não concorda, você recorre. Mas a decisão judicial é para ser cumprida. Se um juiz de direito decidir, nós somos obrigados a cumprir, temos que cumprir, mesmo não concordando. Mas nós podemos insurgir contra. Para insurgir contra, nós temos que saber o que está acontecendo. Nós somos os clientes. Nós somos os detentores do direito a esse dinheiro. Então, melhor do que ninguém, nós temos o direito de saber o que está acontecendo. Opinar, falar sobre estes valores. Então, eu acredito que a gente tem que começar a se organizar. Vai compartilhando esse vídeo. Debate. Olha, gente, calma aí. Nós temos que brigar para que esse processo vire público, para a gente saber exatamente o que está acontecendo. Por quê? A gente recebe informações das notas oficiais. Amém. Mas as notas oficiais são feitas com informações de outras pessoas, que talvez pegaram a informação de outras pessoas. Então, vem com vários filtros, várias situações, e a gente fica, olha, como é que vai ser? Então, eu acho que a gente tem que começar a direcionar nesta briga. Os advogados da GAS estão brigando para soltar o CEO da GAS e os demais sócios. Ok. Então, eles já estão fazendo o trabalho deles. Cabe o juiz soltar ou não? Se não soltar, os advogados vão recorrer. Se no recurso não conseguir soltar, vai recorrer de novo até Brasília. Então, eles estão fazendo esse trabalho. Agora, o nosso trabalho é pressionar no sentido de vamos tirar o segredo de justiça do processo criminal, que não é mais um inquérito. O relatório foi feito pela Polícia Federal, o Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz de direito federal recebeu a denúncia, deu decisões, vai intimar o réu, o réu recorre, o réu, desculpa, o réu contesta a ação. Daí, se vai atuando, os personagens judiciários, jurídicos, as partes vão trabalhar nessa situação. Mas o que é o importante? E o meu dinheiro? Como é que eu pago o boleto do meu cartão de crédito, a minha conta de luz, que eu dependia desse dinheiro? Pela minha experiência em processos judiciais, trâmite e velocidade, me parece, ao contrário de opinião de colegas que já estão fechando questão, eu acredito e sugiro que as pessoas que estão decidindo sem ser juízes, façam um concurso para a magistratura. Pô, amém! E passe no concurso, se invista na carreira de juiz e passe a decidir no processo que cair na sua mão. Porque se você não for o juiz também deste processo, você não tem como dizer o que vai acontecer. Então, é bom a gente só ter muita atenção nisso. É um processo que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O juiz pode liberar o dinheiro. Ah, mas isso nunca aconteceu. Muitas coisas do mundo nunca aconteceram. E passaram a acontecer. Então, essa é a questão. Tudo bem. O nunca aconteceu não é tese de direito. Nunca aconteceu não é precedente de tribunais superiores. O nunca aconteceu precede o aconteceu. Então, se nunca aconteceu... E na faculdade de direito a gente aprende que nunca e sempre são duas palavras que a gente não pode usar. Qualquer questão em prova de direito que esteja assim, sempre não sei o que, não sei o que lá, não é a resposta. Nunca não sei o que, não sei o que lá, também não é a resposta. Fica a dica aí para os estudantes de direito. Então, nós precisamos pedir a quebra desse sigilo, que ele se torne um processo público. Tanto o criminal quanto o apartado, que é o que nos interessa muito, desses bens que estão penhorados. E nenhum de nós sabemos. Eles reforçam que mantém um pedido de bloqueio de até 38 bilhões. Só que na investigação, que já se tornou pública, por isso que eu estou falando, para não infringir o artigo 153, parágrafo primeiro do Código Penal. Então, é público. Os 38 bilhões que a investigação diz que movimentou, foi uma situação de créditos e débitos. Eu mando um milhão, o cara me devolve 990 mil. Eu tenho um milhão? Não, eu não tenho um milhão. Então, houve um crédito e houve um débito. Então, você dizer que vai penhorar até 38 bilhões, será que vai conseguir? Quantos bilhões tem penhorados? Ou milhões? A gente tem que ter esta informação, porque o processo judicial, ele demora. Ele vai demorar. A GAS pode ter, e eu acredito que tenha, e eu acredito mesmo que tenha material para comprovar que as negociações em criptos eram, sim, feitas. Não regulamentadas pela CVM, afastando as tipificações criminais, que já a questão da pirâmide já foi descartada, mas foi absor, com R, não absorvida, foi absorvida por um crime maior. Mas será que esse crime, pelo princípio da legalidade, lembra meu vídeo anterior, princípio da legalidade? Lei antes do fato, ok. Lei depois do fato, não. Ele não retroage. Só retroage para beneficiar, não retroage para prejudicar. Então, se não tem lei, princípio da legalidade, não se está cometendo um crime. Pode não ser regulamentado, pode se discutir isso e aquilo, ok. Mas não é crime. Falar que foi absorvido por uma coisa complexa e maior, é muito jogar no vento. E o direito criminal não permite isso. O crime é individualizado. A cometeu crime 1, 2, 3. B cometeu crime 1 e 3. C cometeu crime 3. D não cometeu crime nenhum. É assim que funciona o direito criminal. Ou, pelo menos, deveria ser. Então, vamos ter atenção. É demorado, é demorado. Olha só, o cartão de crédito, a conta de luz. Tenta pagar, é demorado. Eu não posso dar uma esperança. Não seria ético. Pode ser. É demorado. Tem o imóvel? Tem o carro? Dá uma olhadinha nos meus dois vídeos. Parte 1 e parte 2. Do que eu falo, o que pode acontecer se o valor da AGS continuar bloqueado. Eu acho que é esse que é o título. Dá uma olhada lá. Presta atenção. É uma coisa muito séria. Você pode perder o seu carro. Você pode perder o seu imóvel. Entendeu? Pode ser que daqui a não sei quanto tempo, liberem o valor. Mas até lá você já perdeu o carro. Você já perdeu o imóvel. Entendeu? Você já perdeu o seu bem. Que você comprou licitamente com o valor de um investimento. Talvez declarado imposto de renda ou não. Mas você comprou licitamente com um dinheiro suado. Que pode ter sido pego de um empréstimo para fazer um investimento. Que também não tem nenhuma ilegalidade nisso. As pessoas estão falando para mim. Ah, mas ele pegou dinheiro no banco. Não tem nenhuma ilegalidade nisso. Ilegalidade é você pegar o dinheiro no banco e não pagar. Isso para dar golpe. Você agir com dolo. Vou pegar esse dinheiro aqui para estourar o meu nome. Isso é ilegal. Agora você pegar o dinheiro. Botar num investimento qualquer. Comprar criptomoeda. Comprar bala para vender no sinal. Para você pagar o empréstimo direitinho. Não tem crime nenhum. Não tem problema nenhum. Ah, mas foi um risco grande. Risco é risco. Poderia ter dado muito certo. Você poderia ter quitado a dívida. Como muita gente já fez. Ter ficado com o capital e ficado com o rendimento. Entende? Divisão de renda. Todo mundo ganha o seu dinheirinho. Todo mundo vive melhor. Então, meus queridos. Tranquilidade. É difícil. É difícil. É muito difícil. Eu sei. Eu sei que é difícil. Mas tranquilidade. Sabedoria. Pedir sabedoria nesse momento. Sabedoria que vem do céu. Vem do nosso Senhor. Nós só somos dependentes dele. De Jesus Cristo. É muito difícil. Eu sei. Eu sei que é um momento difícil. Mas se a gente se desesperar, vai ser pior. Não podemos nos desesperar. Temos que nos acalmar. Pensar. Continuar trabalhando. Cada um no seu. Você tem profissão. Entendeu? Vai continuar. E a luta tem que continuar. Tranquilidade. A luta continua. Vamos pedir a retirada desse sigilo absurdo desse processo. Não tem mais o porquê. Vamos pedir a retirada do sigilo do processo que cuida dos bens. Tá? Dos bens. Tá? Apreendidos. Porque todos nós temos que estar unidos. Esse é o maior legado desse problema. A união de todos em prol da solução dessa situação que está levando muitas pessoas a ter uma dificuldade muito grande. Sabedoria. Tranquilidade. A informação. Porque você tem direito. Tranquilidade.